Música Infelizmente gente, mais um acidente envolvendo motocicletas aqui na região de Pontes de Lacerda Estamos aqui na estrada, nessa estrada que liga a comunidade Córrego da Onça Inclusive, essa colisão vitimou esta senhora de aproximadamente quase 70 anos Olha, a perna dela bastante machucada A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar esse atendimento preciso e rápido Para essa senhora que estava em uma dessas motocicletas que se envolveu na colisão A região aqui é muito perigosa em função desse período seco Que temos acompanhado muito a questão da poeira Aqui é uma estrada que tem acesso a vários veículos, seja de carga leve ou pesadas Principalmente carro de passeio Os motociclistas que passam por aqui tem essa dificuldade em relação a visibilidade Por conta da poeira E infelizmente a colisão dessas duas motocicletas acabou vitimando essa senhora Que aparentemente ela está com fraturas na perna direita Olha a situação que está ali Muito triste mesmo por ela ser uma senhora de idade Teve o apoio de pessoas que passavam por aqui no momento Pessoas trabalhadoras aqui da região Fizeram a proteção para evitar que o sol acabasse prejudicando mais ainda a vida dela Olha só a correria que está por aqui, a motocicleta, essa é a bici, está aqui no chão Bastante avariada Por outro lado também tem aquela motofan ali E olha só a situação que está por aqui, gente Muito complicada mesmo Amigo, fala aqui para a gente, vocês prestaram esse atendimento na hora que viram a situação? Foi logo em seguida que eu vim aqui, do jeito que ela atravessou e eu vim aqui assim Já deu uma esbarrada nela, não teve como parar Ela estava sozinha na moto? Estava sozinha, do jeito que ela chegou ela atravessou Você estava conduzindo outra moto ou não? Estava na outra moto, sim Foi tudo muito rápido? Foi tudo muito rápido, não teve jeito, entendeu? O casalho ajudou também a derrapar a moto? Ajudou a derrapar e não teve jeito, entendeu? Aí o rapaz chegou e já pediu socorro e nós conversamos, ficou aguardando ela até chegar o bombeiro Bem, apesar de toda a situação, mas vocês também prestaram atendimento e foi louvável isso também Beleza, foi sim, foi sim Qual o seu nome completo? Dabi Dabi, obrigado pelas informações Gente, olha, agora fica por conta da equipe do Corpo de Bombeiros Que fez o atendimento a esta senhora Que agora está sendo encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé E para ser melhor avaliada em relação a tudo isso Infelizmente, mais um acidente de trânsito envolvendo motocicletas Aqui na região de Pontes Lacerda Nessa estrada vicinal que liga a comunidade, o Córrego da Onça Sargento Rossi, Corpo de Bombeiros Que situação foi essa aí que vocês atenderam, Sargento? A gente atendeu um acidente de trânsito ali na estrada de chão Para o Córrego da Onça Onde houve uma colisão entre a motocicleta e um caminhão A gente não teve muitas informações de como foi o acidente Mas a gente encontrou a vítima ao solo, apresentando algumas lesões graves A situação da senhora é grave, Sargento? Então ela apresentou alguns ferimentos graves na perna, no seu membro inferior direito E no braço, onde a gente fez a contenção da hemorragia E o transporte aqui para o Hospital Santa Casa A perna dela estava bastante machucada, tem suspeito de fraturas? Então a perna dela bastante machucada A gente não identificou fratura, mas a gente trouxe aqui para fazer algum raio-x Ou algum outro tipo de procedimento também A dificuldade de acessar a um lugar longe, a estrada não pavimentada, cascalho, os buracos, fora os buracos Então o que dificulta o nosso acesso até o local e também o transporte de volta aqui para a cidade Agora, Sargento, só mais uma informação Quando vocês chegaram no local, a senhora usava capacete ou não? De acordo com os pessoal, as pessoas que se encontravam no local, ali dando auxílio à vítima Eles informaram que ela estava com capacete ainda Mas é importante nesse tipo de acidente não retirar? Sim, é importante não fazer a retirada porque pode causar ali um segundo trauma na região da coluna cervical da vítima